O processo para se alcançar a universidade é a tão sonhada vaga, nem sempre é fácil e justo. As diferenças sociais e econômicas presentes no cotidiano se transformam em um ingrediente a mais nessa corrida. Diferença é essa que o professor Alencar Alcântara nota há dois anos em suas aulas de biologia e em cursinho como voluntário. Esses alunos quando eles vêm conversar com a gente e a gente acaba vendo o nível de desnivelamento que é presente entre os dois, a gente volta de novo para essa coisa do material. O que o material e um professor ali qualificado não faz diferença dentro da vida de um aluno? Então esse aluno, por exemplo, que ele entra no cursinho do ensino público, ele tem que aprender todas as bases às vezes, diferente do aluno da escola particular. Ao encarar os vestibulares, os alunos do ensino público enfrentam muito mais que a diferença econômica. No ano passado, o INEP revelou que 91% das escolas públicas estão com notas abaixo da média nacional. Em Bauru, uma dessas alternativas para diminuir esse abismo entre ensino privado e público é o cursinho 1º de maio. Em 2008, o cursinho 1º de maio é um cursinho pré-universitário, é um projeto de extensão vinculado ao Nesp de Bauru, criado com o objetivo de preparar os alunos para os vestibulares e além da formação do senso crítico e político do aluno para que ele seja agente da própria transformação. No nosso cursinho 1º de maio, a gente acredita que, para o cursinho ser inclusivo, não basta a gente colocar uma prova e que os alunos de escola pública façam. A gente decidiu adotar outros sistemas para garantir que essas pessoas que realmente precisam dessa vaga, elas alcancem. Então, para isso, 80% das nossas vagas são destinadas a alunos de escola pública. Só que a gente percebeu que, com o passar dos anos, isso também não era o suficiente. A gente tinha os alunos dentro do cursinho, mas pouquíssimos que se declaravam negros. Então, a gente decidiu, desde o ano passado, adotar o sistema de cotas. A gente começou com 20% das cotas em todas as categorias, porque o cursinho é dividido em escolas públicas, escolas particulares e escolas técnicas. Em todas as categorias, agora a gente tem a cota racial e a gente tem também, esse ano vai aumentar para 25%. O cursinho pré-universitário, nas provas do meio do ano, obteve mais de 50 aprovações entre alunos do período da manhã e da tarde. Este professor comenta que a evolução principal está nos alunos e nos novos materiais fornecidos para o estudo. Eu dou aula, então, já é meu quarto ano dando aula e eu percebi uma notória mudança dos alunos, tanto dos alunos quanto da faculdade, tanto do sistema que a gente acaba utilizando. Quando eu entrei aqui, quando eu comecei a dar aula, os alunos não tinham material. Eles não tinham material legal, eles recebiam um material, muitas vezes, que era emprestado pela Unesco. Eles tinham que acabar devolvendo no final do ano, eles não podiam ficar com as apostilas. Às vezes, eles tinham que devolver as apostilas no final da aula e isso fazia com que eles não conseguissem se preparar legal para o vestibular, por não ter alguma coisa na mão deles. Depois de um tempo para cá, foram feitas algumas parcerias, nossos alunos, eles têm material já. Então, com esse material que eles têm, fica muito mais fácil eles se prepararem, porque agora eu dou aula de alguma coisa, ele chega na casa dele, ele pode ver mais um pouco sobre o que eu falei, ele pode fazer um exercício sobre o que eu falei, tanto exercícios de vestibulares estaduais, como os vestibulares de Universidade Federal. Então, isso em relação à preparação do aluno ajudou muito. A gente acredita que o aluno, ele não deve ser formado só para uma prova, ele tem que ser formado tanto criticamente quanto cientificamente para a vida inteira dele. Então, para isso, a gente adotou duas matérias, nossas matérias fixas, que são a Consciências e as Opressões, que é uma matéria dada por uma professora, que traz toda essa problematização, tanto racial, quanto de gênero, quanto sexual, e tudo que está envolvido no dia a dia dos alunos para trabalhar essa questão e discutir com eles, criando essa criticidade no pensamento. E, além disso, a gente tem uma outra matéria, que atualmente ela está sem nome, mas é uma matéria dada por alunos de psicologia, que também tentam trabalhar essa questão do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e em que lugar ele está dentro do mundo. Então, não só se conhecer como pessoa, mas também em qual lugar você ocupa, qual o seu espaço de fala, quais são as suas prioridades dentro da vida. E esses são os nossos objetivos.